Esta semana me merece aqui o destaque. Primeiro, Luís Felipe Vieira foi ao Palácio da Justiça com os políticos da Judiciária e os advogados. Esteve lá uma hora e os advogados estiveram lá o dia inteiro. Por que é que eu estou a falar nisto? Nenhuma comunicação social deu eco a isso. Só depois de um necessário de ter falado na Seboa em TV, é que a comunicação deu eco a isso. Eu pergunto, se fosse o Bruno Carvalho a ir ao Palácio da Justiça, era diretos, era online, era tudo e mais alguma coisa. E passou pelos pingos da chuva, passou ao lado, passou ao lado. E outra, era o dia de adunção de anónimo. E também é importante. O senhor diretor da Cofina, Otávio Ribeiro, escreveu uma coisa sobre o Gelsen. Educação e Educação, que é das coisas mais reales que eu já vi na minha vida de um jornalista a escrever aqui. Duas questões. Aonde é que está o ERC, aonde é que está o CRIR, para censurar uma coisa. Só porque é jurista que pode escrever o que vai na Real Gana, permita tudo e mais alguma coisa. Não sei se é censurar ou aconselhar. Dizer qualquer coisa, porque bastou qualquer coisa do Bruno Carvalho, enviaram logo todos que têm uns cães, logo para cima do homem, a dizer tudo e mais alguma coisa. E a última pergunta que eu faço é, para o Otávio Ribeiro deve estar a ver o programa. Gelsen Martins é do Sporting. Se fosse do Benfica, escrevi-se isso para o final parágrafo. Agora vamos ao topo.